salve salve galera mais um desafio aqui tá boas como um escolhido acabou você vai encontrar próxima água desafio muito fácil tranquilo aí desafio concluído to aqui próximo ao lago dos patos aqui em emerald entre o ar e o eneol dá pra vocês fazerem tranquilamente agora apareceu um shine aqui mas dá pra concluir sem problema nenhum a lei